Sabe me revirar pelo avesso Sabe me levar sempre pro começo O coração meu tava trancadão Eu tirei gente que iria amar, não Eu tava pegando geral, aprontando, fazendo loucura, bebida e amor Todo fim de semana, todo fim de semana E ninguém me achava quando procurava Rei da arrevoada e tu me achou Como é que não ama? Piverta, assim tu me conquista Fez solteiro, pegado, saí da pista Piverta, assim tu me conquista Fez solteiro, pegado, saí da pista Milagre, aí tu fez milagre Me tirou da sacanagem Ela já te tirou Eu tava pegando geral, aprontando, fazendo loucura, bebida e amor Todo fim de semana, todo fim de semana E ninguém me achava quando procurava Rei da arrevoada e tu me achou Como é que não ama? Piverta, assim tu me conquista Fez solteiro, pegado, saí da pista Piverta, assim tu me conquista Fez solteiro, pegado, saí da pista Piverta, assim tu me conquista Fez solteiro, pegado, saí da pista Milagre, aí tu fez milagre Me tirou da sacanagem Milagre, aí tu fez milagre Me tirou da sacanagem Ela acha que tirou Sabe me revirar pelo abenço